Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Luiz Pedro e sou aqui do canal Sempre Jovem 40+. Eu dei uma sumida por algumas semanas porque eu estava doente, mas agora eu estou de volta e com muita energia. Com esse imprevisto, nós resolvemos adiar as comemorações do aniversário do nosso canal, que é bem no dia de hoje. Aí nós resolvemos deixar para a próxima semana e nós vamos comemorar com uma entrevista exclusiva com o cantor brasileiro Otto Nilsson. Neste dia, ele vai matar a curiosidade de muitos dos seus fãs, contando pela primeira vez qual é a sua idade. E se você escrever nos comentários desse nosso vídeo de hoje qual é a idade que você acha que o cantor Otto Nilsson tem e acertar, vai concorrer a um sorteio de uma dessas nossas canecas personalizadas. Você tem até o dia 4 de outubro de 2024 para escrever aqui nos comentários deste nosso vídeo o seu palpite. No dia 12 de outubro, nós vamos divulgar o ganhador da caneca. Agora, indo para o tema do nosso vídeo de hoje, falaremos um pouco do cantor e compositor Flávio Venturini. Eu vou contar algumas curiosidades sobre ele, como qual a música da vida dele, qual a banda que o motivou a seguir a carreira musical, qual o seu tímido coração e relembraremos diversos dos sucessos, seja da sua carreira solo ou no grupo 14 bis. Será uma viagem imperdível no tempo. Flávio Venturini Flávio Venturini foi mais um dos cantores revelados pelo Clube da Esquina, fundado em Minas Gerais na década de 60 por Milton Nascimento e os irmãos Borges. Flávio Venturini Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventanear. Flávio Venturini Nem lembra se olhou pra trás, a primeiro passo, acho, 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 acho. E basta contar com o passo, basta contar consigo, que a chama não tem padinho. Flávio Venturini nasceu em Belo Horizonte no dia 23 de julho de 1949. Descobriu a música aos 3 anos de idade e aos 15 anos começou a sua formação musical, estudando percepção musical e piano. O seu primeiro instrumento foi o acordeon, que ele ganhou da sua mãe. Já os primeiros contatos com o piano foram no restaurante do seu pai, onde à noite tocava o trio Piano Bar. Ele ia às tardes tocar o piano. Ele foi coroinha da Igreja Católica e tenente R2 de artilharia do Exército Brasileiro. Chegou a tentar a carreira como jogador de futebol, mas não levou adiante. No início da sua carreira musical, participou do grupo O Terço, de rock progressivo, no período de 1974 a 1976. Em 1979, criou o grupo 14 Bis, permanecendo na banda até 1989. Entre os seus principais sucessos como compositor ou intérprete estão as inesquecíveis músicas Toda Azul do Mar, Linda Juventude, Planeta Sonho, Nuvens, Espanhola, em parceria com a dupla Sai Guarabira, Nascente, que é sua música mais regravada, e mais uma vez, em parceria com o Renato Russo, que foi gravada originalmente pelo 14 Bis em 1987 e que ganhou uma nova versão em 2003 e foi incluída na trilha sonora da novela Mulheres Apaixonadas. Música 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 Quando eu renunquei O mundo deixou dar O tom do mar azul De todas o mar Foi assim como ver o mar Madina, juventude, pobre de mim O planeta calma será terra O planeta sonho será terra E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Como brilhou Todos são tudo caos Sedento, louco de prazer e desejos ardentes São momentos Que passarão E que não passarão Tudo que faz o amor valer Faço virar canção Se você nem quiser me ver Faço você cantar Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Na busca de mais tranquilidade E tempo para compor Ele decidiu sair do Grupo 14 Bis em 1989 Reduzindo o ritmo das viagens Que a banda demandava E partiu para a carreira solo Na carreira solo Seus maiores sucessos são A lindíssima música Céu de Santo Amaro Que é a sua música mais ouvida Nas redes sociais Princesa Que foi feita quando Flávio Venturini Separou-se de um grande amor E certa vez contou Que a música foi um apelo A essa mulher que o abandonou Besame E Noites com Sol Olho para céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo nosso Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com alegria De um pássaro Em busca de outro verão Que para sempre Uma estrela vai dizer Simplesmente Amo você 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 Não me canso de pedir Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez És um amor Que me conceda Noites com sol Onde só tem Um brilho Em trazer os Sol Vem me trazer Amor Pode abrir as janelas Noites com sol e negrinas Deixa rolar nas vertinhas Deixa entrar o som Meu troço Deixa Deixa Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Em entrevista Museu da pessoa Contou que a sua maior inspiração Para entrar na música Foi os Beatles E falou que a música Da sua vida É Close to Home Do pianista americano Lairie Mez Venturini gosta de ouvir A música de Lairie Mez Seja quando está feliz Ou triste Diz que é como se fosse Uma terapia para ele Durante toda a sua carreira Participou de vários projetos especiais E shows com orquestras brasileiras Como a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais Flávio Venturini É torcedor do time do América Mineiro Irmão do cantor Claudio Venturini Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse nosso vídeo de hoje E antes de sair Não se esqueça De escrever nos comentários Qual a idade que você acha Que o cantor Altonisson tem E compartilhe Esse nosso vídeo Com seus amigos E também curta ele E eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo Tchau, tchau